Essa música é incrível, a mais nova de trabalho do GG, mais uma do DVD elevada do gigante Daqui a pouco vocês vão saber com quem eu gravei essa música, vou chamar ela aqui Se liga no papo Parece que as nossas bocas já se conheciam Durante o beijo elas falaram a mesma língua Com tudo que chegou do nada, sem tirar nem por ser, era tudo que faltava Virei o bobo que um dia eu critiquei Cachaça, farra e os esqueminhas virou ex A vida de solteiro fica pra outra vida Quero que você seja pra sempre Minha figurinha repetida Nega, responde uma coisa pra mim Quer ser o meu parzinho O meu lovezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Quem sabe canta aí vai Nega, responde uma coisa pra mim Quer ser o meu parzinho O meu lovezinho O meu lovezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Lauana Prado É, Lauana Prado e Léo Santam É, Lauana, estamos ao vivo pra todo o Brasil, irmã Música na banda Mais dois anos Mais dois anos Canta pra nós, Lauana Prado Parece que as nossas bocas já se conheciam Durante o beijo elas falaram a mesma língua Tudo que chegou do nada Sem tirar nem por ser, era tudo que faltava Virei a boba que um dia eu dediquei Cachaça, farra e os esqueminhas virou ex A vida de solteiro fica pra outra vida Quero que você seja pra sempre Minha figurinha repetida E nego, responde uma coisa pra mim Quer ser o meu parzinho O meu lovezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Quer ser o meu parzinho O meu lovezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho E nego, responde uma coisa pra mim Quer ser o meu parzinho O meu lovezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Quer ser o meu parzinho O meu lovezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Oh, nega Oh, nega Oh, nega Oh, nega Oh, nega Meu Deus, que música linda, pai